Eu aprendi isso com um professor de literatura meu, do terceiro ano. Ele falou assim, chegou certo dia na sala de aula, e aí ele, assim, pactualmente mostrava para a gente como ler. Não só como ler no sentido do letramento, mas como ter uma postura de leitores, sabe? Estabelecer uma relação com o livro. E uma das dicas que ele deu era colocar pequenas lembranças no livro para que nós, anos depois, abríssemos o livro e nos recordássemos daquilo. Eu me lembro que ele disse para colocar uma pétala de rosa, ou de flor qualquer, né? Ela é amassada no livro, e ela se conserva ali. E aí você ter a sensação de, anos depois, abrir aquele livro e ver aquela pétala, e lembrar, putz, foi naquele tempo que eu coloquei isso aqui, é sensacional. Desde então, eu faço isso, né? Constantemente. E olha o que eu acabei de encontrar aqui. E não estava preparado isso, tá? Eu abri e encontrei uma nota de um real. Tem algum adolescente aí que nunca viu essa nota de um real ao vivo?